Spencer na área! Voltando a fazer vídeo aqui, hoje saiu o trailer do filme novo da Marvel, Eternos, que vai sair esse ano. E eu vou fazer aqui o react pra vocês, eu ainda não vi nada do trailer, vou ver tudo com vocês agora, beleza? Então já deixa logo o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra me ajudar, beleza? Não se esqueça, então bora começar o react. Mais bonito. Música boa. Lugares bonitos. Parece até um jogo Uncharted. Eita! Speed. É bonito. Não é? Eu tô ansioso pra esse filme. Olha a Angelina Jolie, que mulher! Eita! Marvel Studios. Nós observamos. E guiamos. Nós ajudamos a progressar. E os vêem. Accomplish wonders. Que lindo. Em novembro. Em novembro. Em novembro. Em novembro. Em novembro. Nós nunca interferimos. Nós nunca interferimos. Até. Agora. Eita! Eita! Maraca de massa! Ó, divina! O visual tá maneiro. O visual tá maneiro. Ó, nos eternos. Vai ter a mesma pegada Engraçada que a Marvel sempre tem Gostei do trailer, ficou legal, ficou maneiro Vai ser um filme com a pegada de humor Mas ao mesmo tempo vai ser um filme diferente da Marvel Os Eternos são entidades do universo Marvel Deuses, vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado a ver E essa cena final aí A mulher fala O Capitão Rogers e o Homem de Ferro morreram Quem vai liderar os Vingadores? Aí o cara fala Eu posso liderar Silêncio e todo mundo começa a rir Essa cena foi boa, essa cena foi boa Tu tá ansioso pra esse filme? O que que tu achou? Comenta aqui o que que você achou Eu achei bom Acho que vai ser um filme maneiro O visual tá bonito, o visual tá bom Tomara que seja bom Não esquece do like, se inscrevendo no canal pra me ajudar Beleza? Valeu pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau